Aí novinha, chama no probleminha, que a solução chegou DJ Michael Teles, o brabo Essa música não é cantada, ela é falada, mas não para os ouvidos, nem pro coração, sim pra mente Só os ingratos não lembram de algo, ou de alguém MC Jogador na Voz, Saudades Eterna, DJ Michael Teles e Moleque Tivini Eu não sei porquê, tu faleceu, moleque era abraço e também amigo meu Saudade faz, não volta mais, maré está de luto pelos moleques sagaz Vai na paz, fica com Deus, Michael Teles e o Tivini viram anjo amigo meu Vai na paz, fica com Deus, Michael Teles e o Tivini viram anjo amigo meu Eu não sei porquê, tu faleceu, moleque era abraço e também amigo meu Saudade faz, não volta mais, maré está de luto pelos moleques sagaz Vai na paz, fica com Deus, Michael Teles e o Tivini viram anjo amigo meu Vai na paz, fica com Deus, Michael Teles e o Tivini viram anjo amigo meu Agora eu fiz uma, mais uma introdução Mas assim, essa música não é cantada, ela é falada Mas não para os ouvidos, nem para o coração, sim para a mente Só os ingratos não lembram de algo ou de alguém MC jogador na voz, saudades eterna, DJ Michael Teles e o Tivini Eu não sei porquê, tu faleceu, moleque era abraço e também amigo meu Saudade faz, não volta mais, maré está de luto pelos moleques sagaz Vai na paz, vai na paz, fica com Deus, Michael Teles e o Tivini viram anjo amigo meu Vai na paz, fica com Deus, Michael Teles e o Tivini viram anjo amigo meu Eu não sei porquê, tu faleceu, moleque era abraço e também amigo meu Saudade faz, não volta mais, maré está de luto pelos moleques sagaz Vai na paz, vai na paz, fica com Deus, Michael Teles e o Tivini viram anjo amigo meu Vai na paz, fica com Deus, Michael Teles e o Tivini viram anjo amigo meu Fixagens DJ Michael Teles Fixagens DJ Michael Teles Fixagens DJ Michael Teles